Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma fragrância famosinha é um dos perfumes mais hypados dos últimos tempos. Eita que todo mundo quer ter! Esse daqui tá na lista de desejos até dos famosos. E eu conto o porquê, deixa eu mostrar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perfume que foi lançado no ano de 2018 e ele é sucesso até hoje. Ele é o mais querido, ele é o mais amado, ele tá na lista dos famosinhos. E é isso mesmo, gente, ele tá na lista de desejos de muitas pessoas. É qual, Fê? Conta pra gente, Lanterdi da Givenchy. Essa preciosidade, gente, é um perfumão, é um permaço. Ele deixa rastro, ele gruda na vida, na pele, na alma da gente. Ele vai pra mais de 12 horas brincando e exala a todo tempo e a todo momento, tá? Uma fragrância especial pra ser usada no inverno. Eita que no verão ele pesa, Fê? No verão ele dá uma pesada, ele dá uma sufocada porque essa fragrância é forte, tá bom? É forte por demais. Fê, sempre foi o meu sonho ter um Lanterdi na vida, filha. Nunca pude comprar. Como é que eu faço? Dá a dica aí. Só se for agora. Fê, filha, é tão absurdo assim o preço do Lanterdi importado? Deixa eu mostrar pra vocês, Lanterdi importado o original, tá? Eu vou dar aquela dica de uma inspiração 100%. Traz qualidade, similaridade, desempenho e o preço, gente, é super acessível. Com matérias-primas exclusivas importadas de altíssimo nível, altíssima qualidade de verdade. Então, se vale a pena, só se for muito, ok? E tá custando sim um preço absurdo o Lanterdi. Olha aqui, gente. 719 reais o frasco de 80 ml. E o que vocês irão encontrar aqui, nós temos 100 ml. Traz o mesmo cheiro e o mesmíssimo desempenho. Desde a saída até a sua evolução, até no Dry Down, gente, é tudo muito igual, ok? Por um preço que cabe no bolso de todos. Fê, eu só compro importado, filha. Então, vai lá, pega e compra o Lanterdi importado. Se você pode, vai lá, filha. E sucesso com a sua fragrância, tá bom? Aqui nós temos dicas pra todos os gostos e todos os bolsos. Pode ter importado? Tenham, tenham importado. Tenham essa fragrância linda aqui, que eu já vou dizer as notas olfativas pra quem não conhece. Já é um perfume que foi lançado faz tempo, mas muita gente ainda não conhece, ok? Agora, a inspiração perfeita, Fê, eu não posso ter o importado. Não tenho condições neste exato momento, filha. Eu quero aquela inspiração 100%. Aquele perfume que eu vou passar, que vai grudar na vida, na pele e na alma da gente, e que fixa muito e que tem um cheiro igual, igual, mas igual, 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 igual num tanto que as pessoas jamais irão perceber que é uma inspiração. E não vão mesmo, gente. E não vão jamais, porque se trata de um perfume 100% muito, mas muito, muito similar de verdade. Eu estou falando da marca Porto Aroma, que nos traz tudo isso e mais um pouco, tá bom? Até mesmo porque ela vem numa concentração parfum. Quando diz que é uma concentração parfum, gente, é porque nós temos muita, mas muita essência aqui. E é de alto nível de verdade. São essências importadas, tá? Olha que linda a apresentação Porto Aroma. Vem numa caminha, ele vem descansando, ele vem deitadinho, ele vem lindo, não é, minha gente? Olha que perfeição que você terá aí agora na sua coleção. Lanterdi da Givenchy, sempre foi o meu sonho. Não, agora não é mais o seu sonho. Você vai ter neste exato momento, porque cabe no seu bolso, filha. Esse daqui cabe no seu bolso. Lá no site vocês irão encontrar pela numeração 6. É o número 6, ok? Minha unha tá combinando nada com a minha roupa. Tô demais, né, gente? Tô demais. Então, vamos fazer aquele esquema? Sente daí que eu sinto daqui. Vem cá, vem cá, vem cá, juntinho de mim sentir essa fragrância. Tô toda trabalhada numa camisa Burberry, chiquérrima, maravilhosa, com as unhas na tonalidade azul com rosa. Bebê, parece até aquela unha de chá revelação, né? Chá revelação de bebê. Nada a ver com a minha roupa, só eu mesmo, né, gente? Vamos lá, sente daí que eu sinto daqui, filha. Sente, sente, sente essa delícia. Sente essa fragrância que... Fê, não tenho, não conheço, não sei do que se trata. Ele abre como? Ele abre com bergamota, ele é frutado pela pera. E na floralidade, nós sentimos, eu sinto e você também irá sentir daí do outro ladinho, a tuberosa como protagonista. Nós temos também o lado ajasminado e a flor de laranjeira. Mas o que se sobressai é o lado da floralidade mais opulenta, mais marcante, o que deixa mais rastro mesmo. A tuberosa. E no fundo, ele fecha com as notas que vêm do patchouli. Patchouli é muito pesado, Fê, ele é terroso, ele é musgoso, ele é mentolado, mas nada, nada, nada disso. Gente, nós temos o patchouli, nós sentimos o patchouli, porém não é esse patchouli que lembra algo como o Angel, por exemplo. Mas nada a ver, essa é uma fragrância toda trabalhada na elegância, no luxo, no poder da mulher, que traz aquela personalidade forte. Ela é empoderada, é uma mulher decidida, é determinada, é ousada e ela faz uso do lã terdida de banchi e faz uso da fragrância portuaroma do seu irmão gêmeo, né gente? Mas é irmão gêmeo, 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 de verdade, é extremamente igual, 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 tá? Por um ótimo preço. Voltando a falar sobre o fundo da fragrância, nós temos também o lado da baunilha. É um perfume abaunilhado, é uma fragrância doce, é sensual, é sexy, é quente, é muito, extremamente envolvente, tá? Um perfume que deixa rastro de verdade. É você passar, ser notada, ser elogiada, filha. Esse daqui não tem pra ninguém, não. É maravilhoso de verdade, tá? Desde a saída até a sua evolução, até a secagem da fragrância, é idêntico do início ao fim, numa concentração parfum. Um perfume que fixa pra mais de 8, 9, 10, 11, 12 horas e exala a todo tempo e a todo momento. É irmão gêmeo, Fê? Posso comprar, filha? Só se for agora. Entrem no site Porto Aroma e busquem por essa numeração aqui. 6, 6, 6 é o número dele, desse maravilhoso, desse gostoso, desse bonitão aqui, desse perfume extremamente sensual. Sofisticado, elegante, ele é tudo ao mesmo tempo. Ele me traz várias facetas, gente. É muito interessante a fragrância Lantergy, tá? Um perfume que não pode faltar na sua coleção e é por isso que eu estou dando essa dica hoje. É um perfume invernal. Uma fragrância potente, que deixa muito rastro. Eita, Fê, que é desse que eu gosto. É a luz na passarela que lá vem ela, filha? Esse daqui é a luz na passarela que lá vem ela e o preço dele é de arrasar também. Olha aqui, gente. Entrei no site Porto Aroma e já dei de cara com a fragrância e o preço dele não tem condições de tão bom, ok? Por menos de R$140,00, você terá uma fragrância na concentração Parfum com o mesmíssimo cheiro do Lantergy que custa R$800,00. Por menos, gente, aqui está R$134,90. Esse é o preço dele, R$135,00. Porém, não é esse o preço que você irá pagar. Você vai pagar bem menos porque você vai inserir o meu cupom de desconto que se chama Fernanda Grilo. Grilo com dois Ls, tudo juntinho e vai ganhar aquele descontarço lá no site, tá? Não percam essa oportunidade, não percam essa fragrância para ser usada agora no inverno. Para você arrasar, para render muitos elogios, é aquela fragrância que você passa, filha, e toma conta do ambiente, tá? Todos querem saber ao seu redor qual é o perfume do seu dia, qual é o perfume da sua noite, o que você está usando. Porque Lantergy faz isso e muito mais. E se ele está recomendado, gente, está recomendado não. Entrem agora no site e façam as suas comprinhas, porque ele está usado, testado e aprovado por mim. É muito similar, é muito bom, é assim, extremamente, é surreal, gente. Sensacional e está aí mais uma fragrância, usada, testada e aprovada pela Fê aqui. Tão de parabéns. Parabéns, marca Porto Aroma, por mais um sucesso de vocês, tá? Amei, amei muito. Concentração, pafão, gente. Por menos de R$130, vai sair a sua fragrância com o meu cupom de desconto lá no site. Um perfume de luxo, de respeito, de mulher mais empoderada. A fragrância perfeita que sabe simpor. Lantergy faz isso com as mulheres, né? As mulheres usam esse perfume e se sentem mais confiantes. Olha só que coisa incrível. Sentem sim. Muitas pessoas acham que perfume é só passar, usar e sair cheirosa. Só que não, meu povo. O perfume, ele traz a confiança, a autoconfiança. Ele mostra a sua personalidade. Ele te destaca. Ele realça a tua beleza. E ele mostra quem você é também, de verdade. Então, traz tudo isso, meu povo. Uma fragrância não é apenas uma fragrância. Uma fragrância te traz todo o poder da mulher. Então, vai lá, filha. Pega, entra no site e boas compras. Olha só, meu povo. Tá aí mais uma resenha de sucesso. Mais um perfume maravilhoso que eu recomendo pra vocês aqui no nosso canal. E agora, eu deixo pra vocês aquele beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração. Beijo grande no coração.